Música Boa noite! Está no ar o Viçosa Notícias. A partir de agora, você confere as principais notícias que movimentam Viçosa e região. Veja os destaques da edição desta quarta-feira, dia 18 de outubro. Confira com os especialistas como se prevenir contra o adenovírus. Conheça o e-book que será lançado nesta quinta-feira. Veja os destaques da última reunião da Câmara. Essas e outras informações você confere agora no Viçosa Notícias. Nesta quinta-feira, dia 19 de outubro, o grupo Meios, Comunicação, Relações Raciais e Gêneros fará o lançamento do e-book Mulheres Rurais e Acesso às TICs, Desigualdades no Direito, a Comunicação e a Saúde. O e-book, idealizado pelo Grupo Meios, sob a coordenação da professora Ivonete da Silva, do Departamento de Economia Rural do UFV, em conjunto com as pesquisadoras Daniela de Ulisseia e Jéssica Suzana, é resultado do projeto Mulheres Rurais e Recursos Infocomunicacionais, da desigualdade de acesso às estratégias de busca de conhecimento sobre saúde em contexto pandêmico. A ideia de fazer o e-book surge como uma necessidade que a gente viu de juntar todas as produções acadêmicas, os artigos que a gente tinha feito desde 2020, sobre as mulheres rurais assentadas, agricultoras e quilombolas que a gente vem trabalhando desde o início da pandemia. A obra é composta por 13 capítulos que reúnem artigos já publicados sobre a temática, assim como também artigos inéditos. Dividida em duas partes, o e-book aborda primeiramente temas como a pandemia e desinformação, e em sua segunda parte, gênero, tecnologias da informação e comunicação e estratégias de sobrevivência na pandemia. Jéssica Souza, uma das pesquisadoras da produção, falou sobre a importância do e-book. Então, se existem desigualdades ali no meio rural, a gente não está garantindo que direitos básicos para a sobrevivência da população sejam efetivados. Para além disso, a gente precisa entender que no meio rural existem lógicas culturais que precisam ser identificadas, reconhecidas e trabalhadas quando a gente está falando de comunicação e saúde. Então, a gente precisa atender a diversidade que existe no meio rural, compreender a lógica de organização daquelas comunidades, a lógica de trabalho, para que a gente consiga criar estratégias de comunicação que sejam realmente efetivas para aquela população. O projeto teve apoio da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais, FAPEMIG, e do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq. Além disso, contou com um trabalho minucioso de investigação e pesquisa baseado em idas a campo e análises de conteúdo, levando três anos para ser produzido, com divisão de trabalho entre as pesquisadoras e um extenso trabalho coletivo. Jéssica conta quais são as suas expectativas para o lançamento. As expectativas para o lançamento do e-book é principalmente que a gente consiga ampliar a divulgação científica das nossas produções e que causa impacto principalmente em órgãos municipais, estaduais e federais que trabalham com comunicação e saúde para a população rural, que eles consigam compreender as especificidades dessa população e criem estratégias de comunicação e saúde que sejam realmente adequadas para esse público. O lançamento oficial do e-book Mulheres Rurais e Acesso às TICs, Desigualdades no Direito à Comunicação e à Saúde, será nesta quarta-feira, a partir das 19h. Você pode conferir a transmissão ao vivo do evento pelo canal do Grupo no YouTube. O Outubro Rosa tem esse nome porque é o mês de conscientização contra o câncer de mama. Um dos desafios do Estado é ampliar o acesso aos exames que podem garantir o diagnóstico precoce do câncer de mama e também do colo do útero. A maior parte dos casos de câncer de mama ocorre a partir dos 50 anos. Receber o diagnóstico aos 27 é uma surpresa inesperada e a Maria Luíza sabe bem como é receber essa notícia. Há 34 anos, ela descobriu o câncer de mama. Eu deitada, eu encostei o braço esquerdo por um acaso. Na época nem se falava de autoexame, nada disso. Eu encostei meu braço, notei que tinha um nódulo grande ali. A gente nunca pensa no que realmente é. E eu pensei comigo, amanhã eu vou ao médico. E foi assim que eu fiz. Me assustou muito aquele diagnóstico, uma mulher tão jovem. Eu não conhecia casos de mulheres jovens com câncer de mama. A gente só via falar de mulheres mais velhas. O impacto foi muito grande, porque eu realmente achei que eu ia morrer. O câncer de mama foi a primeira causa de morte entre as mulheres em Minas, com 1.793 óbitos somente em 2022. Quanto ao diagnóstico precoce, segundo dados do Registro Hospitalar de Câncer, no ano de 2021, 39% dos casos foram diagnosticados nas fases avançadas da doença. O diagnóstico precoce é fundamental para as chances de sucesso no tratamento. Não só quando a gente tem um diagnóstico precoce, eu posso fazer uma cirurgia menos mutiladora, ou retirando menos parte da mama e da axila. Como no tratamento com medicamento, pode ser necessário um medicamento que cause menos efeitos adversos, mas também, apesar da gente reduzir o tratamento, no fim das contas a chance de cura vai ser maior. Então, nos estágios iniciais, a chance de cura ultrapassa 90%. Lembrado durante outubro rosa, o câncer de colo do útero é a terceira causa de morte por câncer em mulheres no Brasil. O principal fator de risco é a infecção pelo papiloma vírus humano, o HPV. A transmissão ocorre principalmente por via sexual. O diagnóstico também é oferecido gratuitamente nas unidades básicas de saúde e é indicado para mulheres de 25 a 64 anos. Quando diagnosticado precocemente, as chances de cura são elevadas. E uma das linhas prioritárias da secretaria é o câncer de mama, o câncer de colo de útero. A gente tem ações de exame, de prevenção e de diagnóstico. Espera-se mais de 7 mil novos casos de câncer de mama no sexo feminino e 1.670 novos casos do câncer de colo do útero em Minas. A cada ano, a Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais busca ampliar o cuidado integral e completo para a prevenção e controle da saúde da mulher. Em Minas Gerais, conta com aproximadamente 40 centros de saúde de que tem condições de fazer esse tratamento mais especializado no caso de algum diagnóstico positivo. E também, nesse ano, a gente repassou, especialmente para essa ação, a gente repassou mais de 70 milhões de reais para mais de 65 instituições adquirirem os mamógrafos digitais, os mamógrafos digitais que vão trazer mais qualidade para o atendimento das mulheres. A rede de apoio durante e pós o tratamento é fundamental para as mulheres. O Pérolas de Minas foi criado em 2014 com o objetivo de acolher e dar conforto para as mulheres com o diagnóstico de câncer. Atualmente, o grupo tem cerca de 250 integrantes. Então, cada uma voluntariamente, que é um trabalho voluntário, a gente faz as visitas em hospitais, a gente entrega o kit solidário e isso vai dando vida para aquela mulher, sabe? A partir do momento que ela vê a experiência de uma outra pessoa, ela se sente motivada. Com os avanços contínuos na tecnologia médica, espera-se não apenas melhorias, mas revoluções no diagnóstico e tratamentos do câncer de mama para oferecer esperança para os pacientes. Apesar de parecerem mais caras, no fim das contas, em saúde coletiva, elas vão dar um benefício para muitas pessoas. Então, reduz o custo ao final. Sendo uma mulher que venceu o câncer de mama, Maria Luíza se torna um exemplo inspirador de como a força e a determinação podem conduzir à esperança e à superação. A gente sabe que é diferente no SUS, que é a partir dos 50 anos, mas a gente sabe também que pode informar para as mulheres, se elas têm casos de família, ela vai na unidade básica de saúde, explica no atendimento que ela tem casos na família, eles vão começar a acompanhá-la. E não desanimem diante do diagnóstico. A vida é muito mais que um diagnóstico. A gente está aqui para ser feliz. Vale lembrar que os exames devem ser realizados periodicamente, afinal, quanto mais cedo o diagnóstico for obtido, maiores são as chances de sucesso nos tratamentos. Nessa terça-feira, aconteceu a 34ª Reunião Ordinária da Câmara dos Vereadores. Confira agora os destaques. A reunião ordinária da Câmara Municipal de Viçosa durou mais de cinco horas nesta terça-feira. O presidente da casa, o vereador Rafael Casimiro, no início da noite, esclareceu sobre uma informação falsa que vem circulando na rede social WhatsApp. Segundo ele, os vereadores decidiram por repassar as emendas impositivas aos hospitais São Sebastião e São João Batista. Contudo, o recurso só poderia ser repassado em 2024, já que este tipo de emenda faz parte do processo de aprovação do orçamento anual do município. O vereador Rafael destacou que é falsa a informação de que a Câmara usará o recurso para realizar compras de garagem. Segundo ele, não há relação alguma e a aquisição das garagens será para diminuir os custos a longo prazo, sendo utilizado recursos próprios da Câmara. A compra das garagens aqui para a Câmara Municipal é para diminuir o custo a longo prazo. Se a gente tem uma despesa anual e tem a condição de comprar essas quatro vagas na garagem, eu acho que as pessoas estão colocando... Como eu sou causador das dívidas que tem o hospital. Como minha pessoa, eu tenho certeza que jamais eu trocaria isso, o restante do dinheiro que terá sobra vai ser repassado para o Executivo, não para o hospital, porque a Câmara Municipal não tem esse poder de estar passando esse valor direto para os hospitais. Então, eu tenho certeza que todos os colegas meus que estão vereadores aqui irão assinar comigo um ofício indicando esse restante do valor de dinheiro da sobra para os hospitais. Durante a reunião, o comunicador e presidente da Casa do Empresário, Bruno Torres, foi homenageado em reconhecimento aos relevantes serviços prestados à sociedade vissozense. A homenagem atendeu ao requerimento do vereador Daniel Cabral e Bruno Torres recebeu uma placa na ocasião. Também nesta terça-feira, em reunião extraordinária realizada no fim da noite, foi aprovado em definitivo o Projeto de Lei 059 de 2023. O PL altera a Lei 1368 de 1999, que versa sobre o Estatuto e Plano de Carreira dos Trabalhadores em Educação da Rede Municipal. Também foram aprovadas as emendas modificativas e uma emenda supressiva propostas pelo vereador Bartomélio Martins. O presidente do Sindicato e Viçosa, Paulo Grossi, fez o uso da tribuna durante a reunião e ressaltou a importância da aprovação do PL para garantir que as pessoas que trabalham no poder público recebam aquilo que lhe é de direito, citando como exemplo, as cantineiras que atuam há mais de 25 anos e não recebem pelo tempo de serviço dedicado ao município. Após a aprovação do Projeto de Lei, ele irá para a sanção do prefeito Raimundo Nonato para se tornar lei. Toda terça-feira, você já sabe, a gente exibe a reunião da Câmara ao vivo pela TV Viçosa e canal do YouTube. É sempre às 18h. Semanalmente, o Boletim Aedes aegypti vem sendo atualizado pela Prefeitura de Viçosa. Confira agora os novos dados lançados na última segunda-feira. O novo Boletim Dengue, Chikungunya e Zika Vírus, do Setor de Vigilância Epidemiológica da Secretaria Municipal de Saúde, foi lançado nesta segunda-feira. Nestas últimas quatro semanas, o município registrou 10 notificações de dengue. Ainda se mantém sem registro de casos de chikungunhas e nem de zika. Segundo o Ministério da Saúde, considerando as últimas quatro semanas epidemiológicas, levando-se em consideração a população de Viçosa, o registro é de 78 casos de dengue, considerado baixo risco. De janeiro deste ano até a última segunda-feira, foram notificados 776 casos de dengue, 578 confirmadas e 179 descartadas, e ainda 19 em investigação. Já a chikungunya, foram 10 notificações, 4 confirmadas e 5 casos descartados, e mais um caso em investigação. Em relação à zika, houve uma notificação que foi confirmada. De acordo com o último levantamento de índice RAP para o Aedes aegypti, o Lira, Viçosa se encontra em baixo risco. A Secretaria de Saúde reforça que todas as pessoas que apresentarem sintomas devem procurar uma unidade básica próxima de sua residência, para o atendimento médico. Vale ressaltar que deixar de notificar um caso de doença, agravo ou evento de relevância para a saúde pública, constitui uma infração sanitária. Confira agora como fica a previsão do tempo para Viçosa e outras cidades da região, nesta quinta-feira. A previsão para esta quinta-feira é de tempo nublado na maior parte do estado, com alta probabilidade de pancadas de chuva, principalmente nas regiões centrais e mais ao sul do estado. Em Viçosa, sol com muitas nuvens durante o dia, e períodos nublados com chuva pela parte da tarde e à noite. A variação de temperatura deve ficar entre a mínima de 18 e a máxima de 27 graus. Para outras cidades da região, o tempo também vai ser de sol com nuvens e chance elevada de chuva. Em Teixeiras, as temperaturas vão variar entre 19 e 28 graus. Em São Miguel do Anta, mínima de 19 e máxima de 26 graus. E em Ervalha, a previsão é com a mínima de 17 e a máxima de 24 graus. Vamos agora para um rápido intervalo. No próximo bloco, você confere mais destaques que movimentaram Viçosa e região. Não saia daí. A gente volta já. O Viçosa Notícias está de volta. Você já ouviu falar do adenovírus? Essa família de vírus é a responsável por doenças respiratórias, conjuntivite, obstrução nasal, tosse e coriza. Elas atingem principalmente as crianças e os especialistas alertam sobre como se prevenir. Conjuntivite e febre alta. A partir desses sintomas, nos dois filhos, que Fabiana já desconfiou. As crianças poderiam estar com adenovírus, algo bem comum nesse período do ano. Depois da consulta com o pediatra, veio a confirmação do diagnóstico. Foram sete dias de febre e com as vias aéreas superiores congestionadas. E a gente foi lavando com soro e usando as medicações prescritas. E assim, com o passar do tempo, assim como ela falou que passaria, passou. Não tiveram maiores complicações, ficaram bem. O adenovírus acomete, na maioria das vezes, as crianças. Podem gerar infecções respiratórias, gastrointestinais, urinárias e oculares. São um dos vírus responsáveis por provocar, por exemplo, o resfriado comum. Assim como o coronavírus e o rinovírus. Não há tratamento específico para a doença. Geralmente, é recomendado apenas repouso, hidratação e higiene nasal. Além do antitérmico, no caso de febre. A melhor forma de prevenir o adenovírus é adotando medidas básicas de higiene, como a lavagem das mãos antes das infeições, lavar as mãos ao chegar em casa, após trocar a fralda das crianças. Outra forma de prevenir é cobrindo boca e nariz com lenço quando tossir ou espirrar. A utilização do álcool em gel, 70%, nos intervalos das lavagens das mãos, é também outro recurso que ajuda a reduzir os casos de infecção. Casos de adenovírus vêm aumentando desde o fim do ano passado. Em geral, os quadros são leves e as pessoas se recuperam sozinhas, sem maiores complicações. Em 2022, os adenovírus foram apontados como possíveis causadores de um surto de hepatite em crianças. O que assustou muita gente. Mas, segundo especialistas, ainda não há nada comprovado. Então, se a criança apresentar uma febre persistente, recusa alimentar, não está conseguindo alimentar, não está conseguindo beber água, está mais sonolenta, ou então apresenta aquela respiração mais rápida ou mais ofegante, ou então está apresentando um vômito que também não melhora. Mesmo fazendo medicação, a criança continua com os vômitos, precisa realmente procurar um atendimento mais rápido. Confira agora os detalhes da audiência pública acerca do Lar dos Velhinhos, realizado em Viçosa nessa última segunda-feira. Tendo como intermediário o vereador Marcos Fialho, a audiência aconteceu na Câmara Municipal de Viçosa, a partir das 5 horas da tarde desta segunda, dia 16. Por conta do mês da pessoa idosa, a discussão teve como principal objetivo analisar a situação do Lar financeiramente e propor maneiras para auxiliar o local. O Lar dos Velhinhos, hoje, se encontra numa situação, é, falar assim, boa, graças ao nosso Deus, em primeiro lugar, né, e a todos, população vissosense, a todas as pessoas que abraçaram a nossa causa. O Lar hoje tem 37 idosos, né, alguns com algumas comorbidades, mas a gente está conseguindo, com a ajuda de todos, né, manter o Lar. A gente, às vezes, é esquecido um pouco, né, pelo poder público, que, às vezes, esquece um pouco da gente, mas eu tenho certeza que aqueles que a lembram da gente é com muito carinho e muito amor. Ainda que seja uma referência regional com relação ao acolhimento de pessoas idosas, o local carece de assistência do poder público, para que atenda as demandas de quem foi acolhido e, a partir disso, também possa ampliar as vagas para mais idosos. Hoje, a maior parte dos trabalhos são realizados a partir de doações feitas pela população. Os idosos atendidos pelo Lar são idosos em situação de vulnerabilidade. Nós temos uma parceria, né, com a Prefeitura, mas o que sustenta o Lar dos Velhinhos é a caridade. É a solidariedade da comunidade vissosense e da região. Então, hoje, o Lar dos Velhinhos, ele vem passando por grandes dificuldades, apesar, como a Sheila disse, né, nós não temos dívidas, nós não temos contas vencidas, mas nós temos uma luta diária para manter o Lar com a qualidade que os nossos idosos merecem. Além de pauta sobre problemas enfrentados pelo Lar dos Velhinhos e sobre a assistência financeira necessária, também foi pontuado ao longo da audiência a importância do respeito, do carinho e do acolhimento de pessoas idosas em situações de carência. Lembrando que o Mês da Pessoa Idosa, celebrado em outubro, busca valorizar políticas de inclusão e valorização desse público na sociedade. Foi lançado, nesta segunda-feira, o novo Boletim Covid-19 pela Prefeitura de Viçosa. Há, atualmente, 13 casos ativos e se mantém com nenhum caso monitorado ou em investigação no município. Confira agora outros detalhes. O novo Boletim Epidemiológico de Covid-19 foi divulgado pela Prefeitura de Viçosa, nesta segunda-feira, 16. Dados entre os dias 8 a 14 de outubro. O número de testes feitos foram de 93, com 13 casos positivos e 80 negativos, e mais 10 altas. A Vigilância Epidemiológica recebeu uma confirmação de um óbito. É uma idosa de 80 anos de idade, que veio a falecer em 29 de setembro. Ela chegou a se vacinar com a segunda dose. Viçosa registra 20.239 casos confirmados de Covid-19 e 20.163 recuperados. Durante o período dos lados do Boletim, o Hospital São João Batista, em lei de CTI Covid-19, não teve pacientes internados. Em leito clínico, no mesmo período, há um registro de um paciente, um idoso de 88 anos de idade, residente de outro município, imunizado com uma dose da vacina. Já o Hospital São Sebastião ainda se mantém sem registro de pacientes internados, positivados ou com suspeito de Covid-19. Pessoas que apresentarem sintomas gripais devem procurar uma OBS próxima de onde reside, para avaliamento médico, e caso necessário, ser encaminhado para coleta de material. Nós continuaremos acompanhando os novos boletins das próximas semanas e trazendo as informações aqui. A UFV vai ser avaliada pelo MEC. O procedimento feito pelo governo ocorre em função do recredenciamento institucional, que é obrigatório para todas as instituições de ensino superior no país. A avaliação acontece entre os dias 25 e 27 de outubro, nos três campos da UFV, em Viçosa, Florestal e Rio Paranaíba. O recredenciamento institucional ocorre em todo o país e é realizado periodicamente pelo Ministério da Educação, com regulamentação da Lei 10.861-2004, que faz parte do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior, o SINAIS. O processo avaliativo leva em conta cinco áreas. Planejamento e avaliação institucional, desenvolvimento institucional, políticas acadêmicas e políticas de gestão e infraestrutura. A avaliação vai ocorrer de maneira virtual, como tem sido recorrente desde a pandemia de covid-19. O Viçosa Notícias desta quarta já termina por aqui. Caso queira ver de novo o jornal de hoje completo, é só acessar o nosso canal do YouTube. Sugestões de matérias podem ser enviadas pelo Instagram, arroba TV Viçosa. A gente se encontra de novo na próxima sexta-feira, às 19h. Boa noite! A gente se encontra de novo na próxima sexta-feira, a gente se encontra de novo na próxima sexta-feira, a gente se encontra de novo na próxima sexta-feira, a gente se encontra de novo na próxima sexta-feira, a gente se encontra de novo na próxima sexta-feira, a gente se encontra de novo na sexta-feira, a gente se encontra de novo na sexta-feira, a gente se encontra de novo na sexta-feira, Legenda Adriana Zanotto